Continuando aqui na convenção do PL, do Partido Liberal, conversando, batendo papo com alguns pré-candidatos. Então, mais um pré-candidato, que é o Major, Major Fábio. E aí, tudo bom, Major? Mais uma vez, nessa caminhada aí, grande dia da convenção? Grande dia, grande dia para o público bolsonarista. Nós que somos candidatos, apoiadores do presidente Bolsonaro, PL, Convenção Estadual. Eu fui candidato em 2018, na época, pelo PSL, e ajudei na eleição do presidente Bolsonaro. Tive naquela eleição 16.180 votos, que eu fiquei como o primeiro suplente. Bateu na trave, eu costumo brincar, né? Mas esse ano nós estamos fortes, nós estamos melhor estruturados, mais conhecidos. O povo, o público, o eleitor do Bolsonaro, da direita, todos esses valores que a gente defende, estão conhecendo melhor o nosso nome, a nossa campanha. E as perspectivas desse ano é de obter a vitória, lógico. Muito obrigado, Major. Boa sorte na caminhada. Muito obrigado aí, hein. Vamos lá. Selva! Selva!